Música Ouvir samba, choro, bossa nova, tango e jazz É muito comum nos palcos da música instrumental A surpresa aqui fica por conta do instrumento escolhido Para dar um sopro de vida a todos esses ritmos O fagote vem do mundo erudito E às vezes chega a causar espanto no público Espalhando curiosidade no ar Afinal, não é todo dia que ele deixa as salas de concerto Para se apresentar assim, tão livre, leve e solto Alexandre Silvério Quinteto, no Instrumental Sesc Brasil Ouvir samba, no Instrumental Sesc Brasil Ouvir samba, no Instrumental Sesc Brasil Tchau, tchau 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 Muito obrigado, muito obrigado Olá, boa noite a todos Preciso apresentar a vocês esses músicos incríveis aqui Que sem eles eu não conseguiria fazer nem um décimo do que estão fazendo aqui Então, um grande prazer estar aqui com o Michel Moraes na clarineta Na bateria, o grande Edu Nali No contrabaixo acústico, Igor Pimenta E como vocês já sabem, Daniel Graevi, Piano Aplausos 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 Amém. Alexandre Silvério nasceu em 75 e começou a tocar piano com apenas 6 anos de idade. Aos 15, descobriu o fagote e mergulhou nos estudos, praticando diariamente. Cinco anos depois, numa pirueta do destino, topou com a obra de um mestre do jazz, o saxofonista Charlie Parker. Liberdade de improvisação, sentimento à flor da pele e partituras difíceis de encarar. Foi uma verdadeira revolução. Liberdade de improvisação, sentimento à flor da pele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto